Vai pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui do canal Pec Mania, tá? Pra quem não conhece nosso canal, quem tá assistindo a primeira vez, esse aqui é um canal que aborda vários temas, principalmente relacionados à cultura pop, videogame, cinema, música, as nossas paródias que a gente divulga no nosso programa. Nós temos um programa de rádio, que acontece toda quarta-feira na web. E vocês podem me adicionar no WhatsApp, é o 9181240028, que vocês vão receber os arquivos de áudio, nossos vídeos e participar mais ativamente. Bom, o intuito desse canal é divulgar coisas legais devido ao número grande de assinantes que nós temos no YouTube, tá? Então a gente quer aproveitar, que a gente tá com um número grande de audiência, pra divulgar coisas interessantes, entendeu? Eu já falei sobre diversos temas e hoje eu vou falar sobre um tema que foi enviado pra mim pelo WhatsApp, de pessoas que me acompanham e falaram assim, Ivan, eu tenho um problema seríssimo de convites no Facebook pra jogar alguma coisa. Então, o que eu tenho a te dizer é o seguinte, ninguém quer jogar esta porcaria! Aprenda isso! Não seja chato! Desculpa se eu exagerei nas minhas palavras, mas eu meio que falei por todos aqui que ninguém aguenta mais. Tá bom? Então assim, pare de convidar os outros pra jogar. Se você acha que algum amigo seu pode se interessar por um acaso, por determinado jogo, você vai lá, manda uma mensagem pra ele. Fulano, você gosta de tal jogo? Gosto! Poxa, então vou te mandar um convite. Ótimo! Show de bola! Você respeitou a privacidade, tá? A privacidade de um começa quando termina no outro. Então vamos nos respeitar na internet. Esse vídeo aqui, ele é pra falar sobre boa convivência, boa vizinhança, também nas redes sociais, tá bom? Então assim, pare de ficar mandando esses convites chato, porque ninguém aguenta mais, entendeu? Eu conheço pessoas que já brigaram com outros, já bloquearam, já deixaram de falar com alguns amigos, por causa dessa porcaria desses convites, entendeu? Tem até alguns jogos legais lá, eu até gosto. O que eu não gosto é de receber os convites, entendeu? Não tanto quanto, eu não tenho tanta raiva disso, quanto quem me enviou essa sugestão, entendeu? Muitas pessoas me enviaram e eu senti que elas estavam meio em processo, que aquilo acabava com o dia deles. Às vezes a pessoa tá no trabalho querendo ver uma coisa importante, aí chega a mensagem lá, fulano lhe convidou pra jogar sei lá o quê, entendeu? Angry Birds ou qualquer outra porcaria aí, Farming, sei lá das quantas. Bom, eu não conheço jogos, eu não jogo, eu não participo, entendeu? Não tenho nada contra quem joga, eu acho muito legal. Inclusive eu acho um hobby muito bacana, jogar videogame, jogar jogo de Facebook e tudo mais. Mas, fique com o hobby pra você e pros amigos que você sabe que gostam. Não vá perturbar a vida dos outros, tá bom? Bom, eu mais uma vez me prolonguei, todos os vídeos eu prometo que eu vou fazer, menos de 5 minutos você acaba me estendendo. No final eu sempre gosto de fazer o meu merchan, né? Eu acho que eu tenho aqui anotado, olha só. Você pode vir visitar usando o www.djvandavis.com.br O meu canal www.pecmania.com.br WhatsApp 9181240028 24 horas no WhatsApp, tá bom? E meu Instagram, arroba DJ Ivan Davis Conto com vocês, tá bom? Espero a visita de vocês e muito obrigado porque o canal tá bombando, tá bom? E olha, eu fui no Pânico ano passado, fui convidado do programa Pânico na Jovem Pan e espero ir esse ano de novo, tá? Mas pra isso eu preciso contar com a ajuda de vocês, entendeu? Então sempre que vocês tiverem a oportunidade, procurem, peçam o Ivan Davis do Pânico novamente pra fazer as paródias lá do... Alô, da rádio? É sim, meus jovens. Já são mais de 200 paródias e aqui mesmo nesse canal que você tá no YouTube você pode baixar essas paródias e assistir tudinho, tá bom? Valeu, galera. Obrigado pela audiência. Sucesso a todos. Bom abraço e bom dia. Bom dia.